Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui é para esclarecer todas as suas dúvidas sobre viver fora do Brasil. Solta a vinheta! Brasil! Eu sou a Luísa. E eu sou o Rafael. E aqui nesse canal a gente compartilha nossas experiências de viagem e trabalho fora do Brasil. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal aí para não perder nenhum vídeo. Então gente, a ideia desse vídeo surgiu a partir de uma caixinha que a gente abriu no Instagram, pedindo sugestões de vídeos para a gente gravar para o YouTube ao longo deste ano de 2022. Só que aí, cara, a gente recebeu tantas perguntas, a gente ficou tão feliz, obrigado pelas perguntas, que muitas delas não vão dar, tipo, um vídeo inteiro, sabe? É que elas são mais curtas para responder, né? É, então a gente resolveu fazer esse vídeo no molde, assim, de pergunta e resposta, porque a gente já gravou vídeos anteriormente nesse estilo e eles funcionaram muito bem. Bom, enfim, a gente vai dividir o vídeo em duas partes, partinho e parte dois, para também não ficar com muita pergunta de uma vez. É, a gente recebeu bastante perguntas. Inclusive, sério, muito obrigada, a gente ficou muito feliz com a quantidade de perguntas que a gente recebeu. Muito obrigado! Bom, a primeira pergunta é qual é a melhor cidade para fazer intercâmbio e eu não entendi a logística do país. É, a pessoa não entendeu como é que funciona o país, é porque, como a gente sempre fala, na verdade é assim, gente, as cidades elas são tipo bairros, sabe? Não é tipo assim, ah, eu moro numa cidade, vou trabalhar na outra cidade, vou estudar na outra cidade. É isso, mas as cidades são tão pequenas que, tipo, não é um problema. É, você atravessa uma cidade em 10 minutos andando, dependendo, sabe? Então é tudo muito perto. Não se preocupa se você mora em Lima e estuda em St. Julian's, não é um problema, é tudo muito perto mesmo. Se você é de São Paulo, de uma cidade grande, você nem vai sentir a distância. E sobre opinião de cidade, assim, qual que é a melhor, qual que é a mais barata, preço, a gente já tem um vídeo só sobre isso, falando de cada cidade daqui de Malta. Não todas, obviamente, né? É, a gente tá deixando na descrição aí pra você olhar. Mas, cara, só pra dar uma recomendação, se você vai estudar em St. Julian's, onde estão a maior parte das escolas, eu aconselho você ficar, tipo, ah, Pembroke ou aquela... Suíque. Suíque, que é uma região próxima. É. Slima, que é perto também, você consegue ir a pé. Pativille. Pativille, ou aqui onde a gente mora mesmo, que é Xira. Você consegue ir a pé, dá 20 minutos a pé. Então dá pra... Tem um monte de cidades que você pode morar e tranquilamente você vai conseguir chegar na sua escola. Isso aí. A próxima, bate e volta saindo de Malta. Gente, não sei por que, recentemente a gente tem recebido muito essa pergunta. Bate e volta pra sair de Malta é uma resposta assim, você pode ir pra qualquer lugar da Europa saindo de Malta. Malta tem muitos voos diretos pra todas as regiões possíveis, tipo Polônia, Lituânia, Látia... Portugal, Hungria, qualquer país, assim, é... França, Croácia, agora abriu também. França, Croácia. Espanha. Tipo, acho que deve ter umas 100 opções de voo direto daqui de Malta, sabe? E é tudo, a maior distância que você vai ter é 3 horas de voo. É, então é possível fazer bate e volta pra qualquer um desses lugares, na verdade, gente. Inclusive, recentemente, todas as viagens que a gente fez foi de voo direto, sabe? Então vale super a pena. Só que, claro, em um dia já fica meio apertado, né? Eu aconselho você, tipo, pelo menos pegar um final de semana, 3 dias, sabe? Pra poder ficar mais confortável, né? Porque em um dia, realmente, de Malta, cara, o melhor que você pode fazer em um dia é ir pra... Gozo. É, Gozo, que é uma outra ilha aqui de Malta. A gente já fez isso, em um dia é possível. Mas a gente recomenda você fazer 2, 3, como ele falou. E o que vai interferir na sua opinião, assim, na sua decisão pra qual país ir é o seu budget, né? Quanto que você tem. Se você tiver pouco dinheiro, é melhor você ir pra Hungria, pra Portugal. Se você tiver muito dinheiro, é melhor você ir pra Paris, sabe? Pra ir pra Londres, enfim. Isso vai depender só do dinheiro que você tem pra gastar. Terceira pergunta. Como é o ciclo social e a amizade com expatriados em Malta? Eu acho muito bom, cara. A gente tem, tipo... Meu, a gente tem tantos amigos aqui em Malta que, às vezes, é difícil de ver eles. Vou ser bem sincero. Porque, tipo, você teria que se encontrar toda hora, sabe? Tem gente que vive mais a vida assim, tipo, termina o trabalho, vai se encontrar com as pessoas e tal. A gente é mais... Vai acabar o tempo todo, é. A gente é mais reservado. E acaba que a gente vai fazendo tantos amigos aqui no canal mesmo, sabe? No Instagram. A gente vai conhecendo tanta gente que a gente quer conhecer todo mundo. E vai... E é realmente... A gente tava falando sobre isso esses dias, né? Que Malta, até agora, a gente morou na Austrália, morou aqui. E aqui é um país que a gente sente que dá pra fazer muito mais amigo, sabe? Então a gente tem, sei lá, amigos italianos, amigos malteses, sei lá, gente da Ucrânia. Francês, Bulgária. Todo lugar possível, cara. E muitos brasileiros também, porque os brasileiros sempre se unem, né? Assim, é mais fácil fazer amizade com estrangeiro, né? Do que com malteis. Mas também temos amigos malteis, mas é mais fácil. A próxima pergunta é sobre operadora de telefonia, internet e celular aqui em Malta. Olha, aqui em Malta tem muitas opções, né? Assim como, enfim, em todos os lugares. Se você perguntar pra um malteis, ele vai te dizer que é melhor. É a Melita. É, a Melita, tipo, é a marca deles daqui de Malta, né? Sim. Mas tem também a Melita, tem a Gol, tem a Vodafone que virou Epic agora. E tem... Ah, não vou lembrar o nome de todas, mas tem outras. Enfim, a gente, na nossa opinião, a gente teve a Melita em casa, não nessa, em uma outra casa. E caía todo dia. É. Não sei se era azar morto na nossa rua ou se... Porque tem gente que fala muito bem da Melita também. A Melita é mais barata, gente. Então, quando você for procurar, você vai ver que a Melita é bem mais barata que as outras. Mas a gente usa a Epic, cara, e acha excelente, tipo... É, que a Epic é a Vodafone, né? Na verdade, no mundo todo, ela chama a Vodafone. A Quem Malta, ela chama a Epic. Não sei o porquê. E aí, a gente tem tanto no celular quanto em casa a Epic. E aí, o valor é 30 anos no mês, a internet. A gente acha ótima, nunca caiu. A única parte negativa, mas pra qualquer um deles, é que se você quiser fechar, tipo, plano que nem o nosso, que é limitado, 30 euros, tem que fechar por dois anos. É, o contrato longo. É. Mas os primeiros seis meses foram de graça, então tem todo um esquemão aí que... Mas se você tiver vindo passar só um mês, dois meses, então é mais fácil você comprar pré-pago. Pode acabar saindo um pouco mais caro que isso, ou você pode economizar pegando Wi-Fi na rua, enfim, aí você economiza com isso. Mas a gente recomenda a Vodafone, que é a Epic. Quinta pergunta, o que eu preciso fazer para trabalhar em iGaming? Qual curso e formação? Ah, gente, com relação, assim, o background, né, que é tipo, as áreas que eu acho que são de maior interesse são as áreas mais clássicas do mundo corporativo, como por exemplo, marketing, administração, como é a minha área e da Luísa, publicidade, são as áreas que eu acho que tem mais a ver com iGaming. Mas não é necessário você ter estudado na faculdade, nada disso, gente. É, assim, se você, obviamente, se você quiser entrar em alguma área voltada pro TI, etc., você tem que ter realmente informação nisso. Mas pra você entrar, só pra uma porta de entrada, que é no suporte, no pagamento, que é o que a gente normalmente fala aqui, cara, você não precisa ter nenhum background, de fato. É, não precisa ter faculdade, nada. E nenhum curso. Mas, normalmente, as pessoas que a gente vê, elas têm essa área voltada que o que o Rafael falou. É, a área mais corporativa mesmo, a área mais clássica, assim, né, que é a mais abrangente. Só que, cara, uma coisa que também a gente sempre fala, é que não importa qual é a área que você tem, na entrevista você não precisa ter experiência nenhuma, desde que na entrevista a pessoa goste muito de você, sabe? No final das contas, o que conta é empatia, sabe? E como o Malta é um país que se adaptou ao iGaming, é bem normal você ver, assim, tipo, o nosso chefe, um dos nossos chefes, ele tinha uma padaria, e aí agora ele é chefe no iGaming lá dentro dele, é tipo um gerente. O outro trabalhava no McDonald's, o outro trabalhava no mercado. Isso varia muito, sabe? É, porque, assim, eles cresceram muito no iGaming recentemente, então, assim, o que acontece é que eles precisam de gente pra trabalhar e eles sabem que é muito difícil vir gente com realmente experiência, né? Então é muito mais relevante você realmente mostrar interesse ali na hora da entrevista, né, passar uma imagem positiva, do que necessariamente você ter um currículo super específico em algum... É, máximo básico, PHD e tal, isso é meio, é menos relevante, sabe? Sim. Bom, próxima pergunta, pra quem é cidadão europeu é mais fácil arrumar emprego? Eles levam isso em consideração? Sim. É, gente, isso é triste, mas pra quem não tem o passaporte europeu fica um pouco mais difícil. Sim. Eles vão dar prioridade pros europeus, mas você não precisa desistir também se você não tem o passaporte europeu porque existe o visto de trabalho. Sim. É só que é uma concorrência meio desproporcional, assim, tipo, se você... Você pode, às vezes, ter um currículo melhor e não ser europeu, eles vão preferir contratar o europeu por uma questão legal, né? É, nem sempre, assim, tem empresas que vão preferir o currículo e a personalidade, o interesse da pessoa e tem empresa que vai preferir o passaporte por ser mais fácil deles contratarem a pessoa em vez de passar pela burocracia, sabe? Isso também varia de acordo com a posição do cargo que você tá aplicando, né? Tipo, pros cargos mais baixos, né, que é normalmente os que a gente entra no começo, eles vão ser... vão pegar mais quem tem o passaporte, sabe? Agora, pros cargos mais altos, eles vão considerar mais a qualidade do perfil da pessoa. É porque é rotativo também, né? É, é muito rotativo os trabalhos. É, a gente tem a nossa ex-chefe da outra empresa, ela não tem passaporte europeu, ela não mora aqui e aí ela aplicou pra trabalhar na nossa empresa atual e ela nem tá aqui, ela tá em um país que é dark red agora e, cara, ela fez entrevista, só que eles gostaram dela do currículo, tudo, e contrataram e vão pagar o visto, vão pagar tudo. E ela tá vindo da Ásia pra cá, tá? Ela tá vindo da Ásia. Tudo pago, com todo o pacote de relocação, então, se você tem um perfil super qualificado no Brasil, você pode aplicar do Brasil pra cá, tá, né, cara? Eles contratam e pagam tudo, pagam sua casa, tudo quando você chegar aqui, sabe? No mesmo mês, tá? Não é a casa pra sempre. Não, né? Não é pra sempre. Mas, cara, tem gente que recebe, tipo, apartamento gratuito aqui em volta. Por um mês, né? A gente, inclusive, conhece pessoas que têm isso também, cara. Então, assim, com certeza com o passaporte europeu é mais fácil, mas sem o passaporte também dá pra conseguir e tem muita gente que consegue. Próxima pergunta, como vocês se sentiram seguros pra largar tudo e sair do Brasil? Gente, a primeira coisa, um fun fact, não sei se vocês sabem, a gente não se conheceu no Brasil. É, a gente se conheceu na Austrália. Mas, cara, não existe isso aí, cara, de você se sentir seguro. Eu acho que é uma coisa meio louca mesmo, você tem que pegar e meio que meter o louco. Você tem que pegar assim, ah, eu vou, cara. Você nunca vai estar pronto, cara, pra fazer nada da vida, na verdade. Não existe, você nunca vai acordar um belo dia e falar, estou seguro pra isso. Quando eu saí, a gente saiu separado, a gente se conheceu na Austrália, então quando eu saí, a minha ideia foi, cara, tinha sido demitido do meu emprego lá, e aí eu pensei, é uma ótima oportunidade pra eu aprender inglês. Vou e vou ver, vou ficar lá cinco meses. Minha ideia é cinco meses, se der errado eu volto daqui cinco meses, se der certo, fico, entendeu? E deu certo. Hoje em dia eu não me imagino morando no Brasil, mas eu tinha muito medo e eu achava que em cinco meses eu ia voltar, eu não achava que eu ia conseguir. É, e é engraçado, né, cara, que a Luísa, ela é mais planejadora que eu, mas nesse aspecto ela foi meio de sopetão. Já eu não, cara, eu entrei na faculdade já pensando que quando eu terminasse a faculdade eu queria fazer intercâmbio, então foi uma coisa bem planejada e bem pouco a pouco, assim, cara, eu, mas tipo assim, eu não tava pronto, ninguém tá pronto, entendeu? Eu não sabia falar inglês, não sabia nada, fui pra aprender, sabe? Tipo assim, você meio que se joga no mundo e aí vê o que acontece. O mais importante é você saber que você tem que abrir a cabeça pras oportunidades que vão vir, sabe? Não ir com a cabeça fechada pra, assim, ah, não, não faço isso, não faço aquilo, sabe? Eu acho que se você tá com a cabeça aberta, você tá pronto, porque você nunca vai tá, de fato. É, você tá disposto a aprender coisas novas, né, e se colocar em situações que muitas vezes vão ser mais difíceis. Levar muito fora dos gringos. É, meio que você vai sair da sua zona de conforto, né, gente? Exatamente. E quando eu tô falando, assim, que você nunca tá pronto, não é que, tipo assim, eu tô dizendo pra você não se preparar, você tem que se preparar, sabe? Ver a roupa que você tem que levar, os documentos que você vai precisar, procurar estar o mais preparado possível, mas, tipo assim, pronto, pronto, eu acho que nunca ninguém vai se sentir, nossa, tô pronto, fui. É, chegou a minha vez, vai dar tudo certo, não? Mas a gente incentiva e a gente tá aqui pra incentivar vocês a saírem do Brasil e fazerem isso, que vale a pena. A gente fica falando igual papagaio aqui, justamente pra incentivar as pessoas que estão com isso preso, sabe? Porque eu fiquei com isso preso dentro de mim, então, pra mim foi, tipo assim, é legal sair da casca, sabe? Tipo, vai atrás do que você quer. Tem gente que não quer sair do Brasil, quer ficar no Brasil, fica no Brasil, então. Sim. Bom, a oitava pergunta é como solicitar a identidade e o passaporte maltez? Gente, a primeira coisa também é que o passaporte maltez não dá pra solicitar, assim, simples, de um dia pro outro, sabe? Tem muitas regras, você tem que tá morando aqui como já residente, formalizado por quantos anos? 25 anos, assim? Eu acho que você tem que tá 16, primeiro que você tem que ter a residência mesmo, sabe? Aí você tem que ficar 16 anos como residente, aí fazer, não sei direito, fazer uma prova de maltez, sabe? É, prova pra, talvez você tem que falar maltez, você tem que estudar a história do país, então é uma coisa, olha, eu acho que o passaporte maltez é uma coisa bem difícil. Ou você precisa de, tipo, 500 mil euros. É, não, se você comprar um imóvel, né, aqui você tem como ganhar o passaporte também. Mas a identidade, existem mais ou menos dois meios, né, que não é identidade, é cartão de residência. O primeiro é, se você for europeu, você aplica... Pode aplicar. ...a identidade em Malta. E se você não for europeu, é pelo visto de trabalho, né? É. Inclusive, deixa aí nos comentários se você quer saber mais sobre o visto de trabalho em Malta e outros tipos de visto, que a gente tem interesse de fazer um vídeo explicando diferentes vistos que você pode ter pra morar aqui em Malta. Então, a pergunta é como funciona a saúde pública de Malta. Cara, a gente tem um vídeo falando só sobre isso. Inteiro sobre saúde pública. Mas pra dar uma... pra abranger aqui, falar um resumo, né? A saúde é muito boa, funciona. Ela tem... eles têm, tipo, postos de saúde locais em cada cidade, bairro, né? E aí você vai lá e você vai ser atendido pelo médico geral, né? É, pelo clínico geral e aí ele vai te levar pra qual que é o que você precisa, tipo, ah, ginecologista. Dermatologista. Ele vai te atender e vai fazer, marcar a data pra você ir no médico especial, né? Especializado. Cara, tudo gratuito se você paga imposto, que não é? É, eles vão pedir pra olhar o seu... Base link, né? É, o olerico. Pra ver se você paga o imposto. Se você paga o imposto, você tá, cara, tá tudo certo. Você pode ser atendido pra qualquer... Inclusive, tá ranqueado entre os 5 melhores países do mundo, saúde pública. É. Última pergunta deste vídeo. Na verdade, não é uma pergunta. Mas deixem atualizado sobre as restrições de Malta com o Brasil, por favor. Nessa data ainda não mudou nada em relação ao Brasil. Continuando a Dark Red List, né? Que é a pior lista, né? Eles consideram o Brasil a pior lista. Não sei porquê, talvez seja político, talvez não sei qual é a razão, porque o Brasil já não está numa situação tão ruim agora, né? Mas, enfim, você ainda precisa... Não é aceito o passaporte de vacinação brasileiro. Você precisa ter um europeu pra poder entrar aqui. E você precisa fazer também, ficar 14 dias em outro país que esteja na lista aceitável deles. Ou você precisa ficar no hotel 14 dias aqui e pagar. É, se você vir direto, você vai ter que fazer a quarentena obrigatória deles, pagando 100 euros por dia. Então, 1.400 euros. Então, eu não recomendo isso, a não ser que você tenha muito dinheiro. Eu recomendo que se você está vindo de qualquer forma, fique 14 dias em outro país primeiro, né? Porque aí, pelo menos, você faz um turismo lá, né? Conhece um outro país, já que você vai ter que gastar. E tenta pegar o passaporte da vacina em algum país que esteja fazendo essa validação, sei lá. Como, por exemplo, Suíça, França. França, Croácia. Alguns países estão fazendo isso, então é isso que a gente recomenda por enquanto. Mas, o dia que eles liberarem, a gente vai avisar ou no Instagram, ou aqui, ou nos dois. É nosso interesse estar deixando todo mundo aí atualizado em relação a isso. Então, a gente não avisou ainda porque não mudou, tá? Bom, nesse vídeo é isso. É, gente, essas foram as perguntas que a gente separou pra esse vídeo. Se você gostou, deixa um like aí e se inscreve no canal.